No final de semana, uma intensa onda de calor atingiu boa parte do país e o Espírito Santo não ficou de fora. No domingo, a temperatura máxima chegou aos 37 graus em Guarapari. Por conta do calorão, as praias da cidade ficaram movimentadas. Veja só. O sol, como todo capixaba diz, porcou neste domingo. Os meteorologistas previam altas temperaturas e em Guarapari, o termômetro chegou aos 34 graus. O resultado foram praias bem movimentadas. Estou achando muito bom, por mais que esteja muito movimentado, mas está muito legal. O calor foi tanto que o Anderson procurou uma sombra fresca para curtir o dia com os amigos. Acredito que a sensação está a mais de 50 graus, por isso que tive que aproveitar a sombra, porque na sombrinha também não está aguentando não. Abaixo da água, o melhor que está tendo em Guarapari. A Ana Paula vende caipa de morango na Praia de Setiba. E com o calorão, a procura foi alta. Hoje já fiz umas 20 voltas. Com o calor, as pessoas compram muito mais. A previsão é de que as altas temperaturas fiquem até a próxima quinta-feira. E quem pode curtir esses dias de sol já garantiu que não vai perder nenhum momento. A única forma de tirar esse calor vai ser vindo para a água, né? Vamos ver. Com certeza vou vir. Todos os dias. Está ótimo isso aqui. Vou ter que pedir o patrão uma foguinha para curtir uma praiazinha, um negocinho, que só trabalhar dá certo não. Turista de campos, Tainá veio só para aproveitar o domingo de sol em Guarapari. E essa foi uma ótima escolha. Enquanto eu estou na praia, está maravilhoso, né? Agora se não estiver na praia, fica difícil.